Música 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 Então, eu quero agradecer-vos, o que é que você conhece o que você conhece? O que você conhece? Essa é a maior coisa, antes do que você conhece o Kateryna. Como você conhece o Kateryna? Eu conheço o que você conhece o Kateryna. O que é um gancho? Obrigada. E o que você conhece o que você conhece o que você conhece o que você conhece? Obrigada. Aí tem um dia para fazer o restaurante que eles foram percados por aqui. Um hum. Há estranho! Por isso que eles não entendem que esse restaurante de restaurante que o restaurante tem um lugar para dentro da casa. Um brasil que eles lembram de casa. Isso é claro. A gente poderia saber isso, porque o Brasil é bem divertido. Na verdade é isso que eles acham que esse restaurante tem um impacto muito legal. E o e da primeira sociedade, ela ia ter um encontrado no futeu para escutar uma corte com a amizão derrosta. Para a nossa conta, nós estamos falando do doutor do mesmo. Com licença o bbc, a opção dos homens que a pessoa vai alcançar conosco Ben André. A gente vê que não é esse o programa, que é um programa que trabalha com essa cena de verão. Música 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 Música